A mente, piripi, 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 quente, rebola devagar, depois desce, piripi, 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 quente, tem governador, lá em Salvador, Rio de Janeiro, Santos e Belo, todo mundo já conhece, sabe o que acontece, quando vê a gente, ela se oferece, mexe o seu corpo como se fosse uma mola, dedinho na boquinha, ela olha e rebola, chama atenção, vem na sedução, essa noite vai ser quente, Quando ela me vê, ela mexe, piripi, 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 guente, rebola devagar, depois desce, piripi, 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 guente, quando ela me vê, ela mexe, piripi, 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 guente, rebola devagar, depois desce, piripi, 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 guente, rebola devagar, depois desce, piripi, 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 guente, 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 gu Obrigado.